Venha aí o evento que vai marcar vitória Gravação do DVD João Mep e Frederico Com uma superprodução Alô, moçada! Eu fui o seu refém desse crime prefeito Levou o que era meu, você não tem direito Você é o primeiro pensamento do meu dia Dia 5 de dezembro no Hora da Vitória Participações Henrique e Juliano Cristiano Araújo César Menotti e Fabiano Bruno e Marrone Então tá combinado Gravação do DVD João Mep e Frederico Anote a data 5 de dezembro no Arena Vitória Lê, 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 l Obrigado.